Alô, venha arrumar! Cê mata a sua carência e eu querendo mais Mas nunca achei ninguém melhor que eu pra sua vida E volta arrependida pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, bateu vontade e sabe pra onde vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, a gente fica nesse, vem e vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho, bebê! Sim, ó! É como tirar o doce de criança, ai ai Cê mata a sua carência e eu querendo mais Mas nunca achei ninguém melhor que eu pra sua vida E volta arrependida pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, bateu vontade e sabe pra onde vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, a gente fica nesse, vem e vai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai ai, volta pro colinho do papai Ai, ai, a gente fica nesse, vem, vai Ai, ai, volta pro colinho do papai Ai, ai Aô, bebê, vem pro colinho do papai, menina Aô, Adri, arrumado Obrigado Essa é o Maci, vai gostar, é o Maci Se a saudade fosse calculada em milhas Estaria bem maior que as nove ilhas Porque não vem me ver, saudades de você Hoje beijo só a foto do seu rosto Lembrando a despedida lá no porto A lágrima no olhar, mais salgada que o mar O vinho não tem mais sabor O vento não bate com a suavidade de quando bate em nós dois Por que que você me deixou? Por falta de amor que não foi Só deu pra entender depois Mulher açoriana do sorriso farto Do cabelo solto Do olhar tão raro De São Miguel a mais linda das filhas Já sei porque não sai daí Acaba a beleza da ilha Mulher açoriana do sorriso farto Do cabelo solto Do cabelo solto Do olhar tão raro De São Miguel a mais linda das filhas Já sei porque não sai daí Acaba a beleza da ilha O vinho não tem mais sabor O vento não bate com a suavidade de quando bate em nós dois Por que que você me deixou? Por que que você me deixou? Por falta de amor que não foi Só deu pra entender depois Mulher açoriana do sorriso farto Do cabelo solto Do olhar tão raro De São Miguel a mais linda das filhas Já sei porque não sai daí Acaba a beleza da ilha Mulher açoriana do sorriso farto Do cabelo solto Do olhar tão raro De São Miguel a mais linda das filhas Já sei porque não sai daí Acaba a beleza da ilha De São Miguel a mais linda das filhas Já sei porque não sai daí Acaba a beleza da ilha Se a saudade fosse Calculada em milhas Aô, auditório lindo! Seu Raul Sérgio Emanuel Você é o Manuel? Eu sou o Manuel E você é o Sérgio Prazer imenso Pode vir pra cá Vocês estão de onde? Nós estamos de Araçuaí No Vale do Jequite Onha Araçuaí 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 Lá no Jequite Onha E moramos em Belo Horizonte No Barreiro Araçuaí fica onde? Fica no Vale do Jequite Onha Em Minas Gerais Vocês nasceram lá Exatamente Chegando na Bahia ali Quer dizer que vocês são Perto da Bahia? Perto da Bahia Perto da Bahia Perto de Carinhanhas Perto de Carinhanhas Perto de Carinhanhas Perto de Carinhanhas Obrigado 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 Obrigado.